Há quanto tempo você esperou por ela? Ver esse caminhão chegando enche o nosso coração de esperança. São as vacinas contra a Covid-19. É de arrepiar. Bastante emocionada, a Silvana, que é técnica em enfermagem, foi a primeira jaguarionense vacinada. Ela tem 51 anos e, durante a pandemia, perdeu um cunhado para a Covid-19. Para mim foi uma grande emoção, porque ser a primeira escolhida a tomar essa vacina, a tão esperada, que a gente está esperando há tanto tempo. E se Deus quiser vai dar tudo certo, todo mundo vai ser vacinado e é isso que a gente espera. A Jaguaruna já recebeu as doses da Coronavac. Elas estão aqui, guardadas dentro desta câmara de vacina. A previsão é que, na primeira fase, quase 10 mil profissionais da saúde e idosos sejam vacinados. A prefeitura de Jaguaruna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá vacinar a população em todas as unidades básicas de saúde da cidade, inclusive a UBS Fontanela, que funcionará com o horário estendido até às 8 horas da noite. Para mim foi emocionante, né? Porque participar da saúde, o cuidar, para mim, é primordial. E nessa fase, né, que nós estamos passando de pandemia, então eu fico muito feliz por poder contribuir com a saúde, né, do município. Para que todos sejam imunizados sem que haja aglomeração, a vacinação também vai acontecer pelo sistema Drive-Thru, aquele que a pessoa não precisa nem descer do carro para ser vacinada. Ah, e tem mais. Nos finais de semana, a campanha também acontecerá em pontos estratégicos da cidade, como nos parques. É isso aí. Com cada um fazendo a sua parte, nós vamos vencer a luta contra o coronavírus. Falta pouco. Já passamos por tantos momentos difíceis. Agora, fique atento ao calendário. Quando chegar a sua vez, venha tomar a vacina. Enquanto isso, continue usando máscara.